Gente, nós vamos aprender aqui uma técnica para tudo, para tudo, para tudo, para tudo que você está fazendo para você prestar atenção, porque é a primeira vez que nós vamos trazer essa técnica aqui no Faça Você Mesmo. Nós tivemos meses de negociação para ela aceitar vir ensinar essa técnica aqui. Você vai aprender a fazer essa linda caixa, que é um porta-joies em decupagem italiana. Você já ouviu falar nessa técnica? Quem vai nos ensinar é a Carla Rúbia. Seja bem-vinda, meu amor. Você está bem? Estou, graças a Deus. Finalmente chegou esse dia. Finalmente chegou esse dia. Chegou, né? Nós apresentamos essa técnica há uns 15 anos atrás. É. É outro programa, outra emissora. Mas até hoje as pessoas comentam daquela aula. E eu pedia muito para a Carla, falava, Carla, vem ensinar no Faça Você Mesmo, essa técnica. A nossa audiência talvez não conhece, nunca viu. E negociando, negociando, ela aceitou o convite. Eu fico muito feliz, viu, Carla? Você sabe, né? Eu só voltei a fazer artesanato por sua causa. Olha que coisa boa. Está vendo? Coisa boa. Você é muito aprendada, você é talentosa, você não pode ficar longe do artesanato. Imagina, obrigada. Vamos aprender então, porque precisa de bastante tempo. Não é? É. Não, eu trouxe uma pequenininha, assim, dá rápido. Porque não é complicada, ela é delicada. O diferencial da decoupage italiana, Carla, é que ela fica fofinha. É isso, parece uma almofada. É, e sai cheirinho. Ah, você ainda tem o aroma? Tem. Olha que interessante. Agora, por que será que deram esse nome, decoupage italiana? Por que será? Veio da Itália lá, ideia? Não, é porque assim, essa técnica, quando eu criei, eu criei dormindo, né? Você que criou? É. Aí eu criei dormindo e no dia seguinte eu precisei de pôr em prática. Certo. E como eu sou descendente de italiano, então eu batizei de decoupage italiana. Olha, agora gostei. Arrasou. Você sonhou? É. É isso? Geralmente, desde aquelas épocas que eu fazia os artesanatos, todas as minhas criações, eu sonhava e depois é que eu punha em prática. Olha só, meu Deus. Essa mesmo ficou oito meses para chegar no final mês. Então, vamos aprender lá. Vamos, vamos sim. Como que a gente começa? Bom, é assim, aqui... Prepara a caixa, você pode fazer uma caixa. Eu trouxe uma caixa pequenininha, mas o que fizer nela é a mesma coisa. Tá. Aqui você já tem uma caixa preparada. Preparada. Você já passou a base, já lintou. Isso. Todo aquele processo que a gente já ensina aqui, aí você já passou uma tinta, foi a PVA ou acrílica? Acrílica, PVA, acrílica, qualquer coisa. Certo. Tá? É uma caixa preparadinha já. Perfeito. Depois aqui, nós temos a manta acrílica. É. O único detalhe é toda vez... Seja onde for por... Faz tempo a gente usar a câmera de cima, aí, ó. Seja onde você for colocar, nunca pode deixar assim, rente. Nós temos que deixar meio centímetro para ser colado o guardanapo, porque o guardanapo não cola com a manta aqui, ele não vai colar na caixa. Certo. Então, a manta pega... Que manta que é essa? Manta acrílica. Essa é a manta acrílica que vende por metro? Não. Tem gente que vende por metro, eu costumo comprar de pacote. Tá. Mas tanto faz. Não é aquele enchimento? É, aquele enchimento que geralmente o pessoal põe em travesseiro, essas coisas. Pode ser. Mas aqui ela tá mais compacta. Então, porque assim, ó, aqui eu pego a manta, ó, eu onde tem esses buraquinhos, assim, eu costumo abrir assim, tá? Ah, você monta. Eu arrumo ela direitinho. Aí eu vou pegar a tampa. Certo. Coloco. Aí eu corto esse excesso. Tá. Eu corto esse excesso aqui, ó. Depois que eu colei, aqui, ó, cola branca, ó, passa um pouquinho de cola branca. Certo. E aí você espalha com o pincelzinho, tá? E cola. Tá. Depois que você colou, você vem com a tesourinha, faz um acabamento bonitinho, aqui meio redondinho, né? Ah, vai seguindo. Vai seguindo. Tá. Aqui. Pode ir deixando no meio com mais volume e nas bordas mais fininhas. Isso. Estando sequinho aqui, aí o que que acontece? Nós vamos colar o guardanapo. Só que o guardanapo, deixa eu abrir aqui, ele vem sempre três folhas, né? Isso. Duas brancas e uma colorida. Uhum. Nós vamos tirar uma branca. Tá. E aí nós vamos vir com a cola de decupagem. Certo. Se você de casa tiver qualquer dúvida, aproveita que a gente tá ao vivo. Manda lá no nosso WhatsApp, o número é o 1231-04-1212. Antes, só é importante você mandar, hashtag eu na TV, combinado? Aí nós vamos passar a cola na beiradinha, coisa assim de meio centímetro também, tá? Certo. Não é necessário muita cola. Só esfrega aqui. Que é onde o guardanapo vai ficar. Já cortei o guardanapo pra poder pôr. Então nós vamos, primeiramente... Deixa eu só te perguntar, o guardanapo você vai tirar as duas? Não. Só uma? Só uma folha. Só uma? Então tá certo. Só uma folha que eu coloquei. Só uma? Tirei. Senão vai ficar muito fino, né? Duas vai ficar aqui. Se a gente fizesse a tradicional, direto na madeira, a gente tirava as duas. Isso. Agora aqui não. Aqui nós vamos colar, aqui assim, ó. Aqui ó, passo o dedo, cola, 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 cola. Deixa eu pegar aqui o secadorzinho. Essa parte, ela é muito importante que ela fique bem colada. Tá. Tá? E eu posso deixar alto o enchimento assim mesmo? Por enquanto deixa. Aí a gente vem com o secadorzinho e vamos secar bem, porque essa parte é a principal do nosso início, tá? Aqui ó, tem que secar bem. Que daí você já posicionou o guardanapo. Isso. Aí você corta o jeito que você quer e aqui ó, secou bem. Ó, ele tá bem sequinho. Certo. Tá? Aí com a ajuda do cabo do pincel, eu costumo fazer assim ó. Amasso aqui. Tá. O segredo agora é esse. Você vem com o guardanapo. Eu só preciso de virar, porque eu vou segurar. Com a mão, que no caso né, com essa mão aqui ó, você abaixa bem o guardanapo e tira o pincel. Certo. Aí não pode soltar, nunca jamais. Tá. Porque você não rasga. Ah, se não rasga. Aí com a ajuda do pincel de novo, nós vamos empurrar um pouquinho a manta. Olha lá. Tá, aqui. Não pode soltar. Não pode soltar. De jeito nenhum. Se tocar o telefone, deixa tocar. Deixa tocar. Se alguém gritar, deixa gritar. Entendeu? Tocar a campainha, fala volta mais tarde. Aí ó, sempre abaixando. Certo. Você vai colar de novo aqui a beiradinha. Tá. Tá? Aí cola, tem que secar muito bem, tá? Deixa eu passar mais um pouquinho de cola. Tem que secar muito bem pra ele poder fixar. Fixar antes de você soltar aí, né? É. Porque senão vai soltar tudo. Não, rasga tudo. Ó. Secou bem aqui, colou. Secou. E vamos acelerar. É. Colou ali? Aderiu ou não? Aqui tem que colar bem. É porque às vezes demora um pouquinho, porque você tem que secar bem a cola. Se você ver que às vezes está meio difícil, você pode levantar uma partezinha. Ó, tá vendo? Ó, porque aqui não colou. Ó. Eu não puxei pra lá bem a manta acrílica. Certo. Colou aqui. Ó lá. E colou aqui. Passa um pouquinho de cola, se você ver que está difícil pra colar, porque ele demora um pouquinho pra colar. Tá bem coladinho, sequinho pra você soltar. Certo. Então, ele vai ficar coladinho. E? E o ideal é sempre assim. Colou aqui, eu colo em cima. Certo. Não pode colar aqui e aqui. Tá. Tem que fazer em laterais opostos. Isso. Você já trouxe um adiantado. Aí eu trouxe um aqui adiantado. Que as outras partes a gente faz do mesmo jeito. É igual, ó. Aqui é a mesma coisa que eu vou fazer. Pode fazer. Pra você que chegou agora, bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos com a Carla Rubia, aprendendo a fazer a decupagem italiana. Eu quero que vocês acessem lá o nosso Instagram, comentem muito. Se vocês já conheciam essa técnica. Se vocês já fazem, né, Carla? É até legal. E pra quem é novidade, também comente lá. Ó. Aí, aqui ele tem que secar bem. Uhum. Tá? E aí o que acontece? Pra dar o efeito de tecido... É. É o verniz spray. Só que aí tem que deixar lá em casa secar mais. Secar bem, tá? Secar bem. Eu gosto do verniz, o semi-brilho. Tá. Nunca use o brilhante. Porque senão ele não dá a sensação de maciez. O brilhante é forte. Fica mais... Fica mais rígido. Ou é o fosco ou é o semi-brilho. Porque o brilhante, ele deve ter um potencial de química. Ele não dá aquela maciez de tecido. Entendi. Tá? E aqui... Quer que eu espia? Não, acho que não precisa. Não precisa, né? Mas é assim, ó. Porque ele vai ficar um cheirinho ruim. É aconselhar a usar em ambiente aberto, né? Nessa... É. Nessa distância, tá? Você vai pulverizar. Tá. Eu já pulverizei aqui um pouco. O bom que vai ficar impermeabilizado. Isso. Aí ele impermeabiliza. Depois que impermeabilizou, tá bem sequinho, com a lixa você vem tirando as rebarbinhas aqui. Certo. Tem uma pergunta pra você, Carla. Vamos ver aqui, ó lá, ó. A Valcléia de Blumenau, Santa Catarina. Obrigado pela participação. Tudo bem, Rogério? Boa tarde. A peça foi feita com guardanapo. Mas eu poderia fazer a mesma técnica com tecido? Boa pergunta. Pode. Pode fazer. É o mesmo processo. Tá. Pode ser feito com tecido. Como o tecido, ele é mais resistente, então você pode... Não precisa de pulverizar o verniz. Tá. Você pode pegar a cola branca pra uma parte de cola, meia de água. Antes da gente aplicar? Antes de aplicar. A gente prepara o tecido pra deixar ele impermeabilizar. Isso, ele vai ficar aquele impermeabilizante. Vamos dizer que aqui é o tecido? Eu vou pegar, por exemplo, uma colher de sopa de cola branca, meia colher de água. Misturo. Passa todo o tecido. Vou passar e depois deixa secar. E aí o mesmo processo. Olha, ótima pergunta. Muito bem. E agora, qual que é o próximo passo? Porque eu vi que tem um brilho aí. Então, aí o que que acontece? Aqui, como eu já passei o verniz, metade pra você ver. Certo. Então, assim, uma dica. Agora é tudo dica. Fica a critério. Isso aqui é aquela cera em pasta. De passar no chão. Tá. Entendeu? Ou você compra cera de artesanato. Você passa um pouquinho, tá? Tá. E você vem em cima da decupagem. Olha lá. De leve. Passei. Isso depois do verniz, lembrando. Isso, depois do verniz. Aí ela vai ter que ficar sequinha. Por que que você passa essa cera? Porque assim, uma que ela impermeabiliza mais e outra que dá mais maciez no guardanapo. Ah, e também mais resistência. Mais resistência. Olha, boa dica. Feito isso, aí você, digamos que a cera já está seca. Deixar um espacinho. Esse aqui você não vai usar mais. Não. Aí você vem, ó. Ah, espalha. E dá o lustro, entendeu? Ah, vai lustrando. Aí ele vai lustrar e aí tá. Bom, como é que vai fazer para subir e descer? A gente vai... Que isso? Vamos treinar para poder dar injeção. Você tá com uma injeção aí? Olha... O que que tem dentro dessa injeção? Isso aqui é aquele perfuminho de bebê. Tá. Mas você pode pôr o que você quiser. Até personalizar a caixa com o perfume que você usa, ou essência. Que nem eu fiz muita caixa de panetone, eu punho essência de panetone. Olha que legal. Tá? Então ficava legal. Agora, para dar aquela maciez de sobe e desce, porque ele tá duro, nós temos que fazer entrada e saída de ar. Tá. Que é com a injeção. Você vai fazer... Essa parte aqui, ó, da agulha, que ela é a chanfrada... Segura um pouquinho. Tá. Sei. Aí a gente enfia de lado, assim, ó. Tá. Faz os furos. Ah, sim. Tem que ser de lado. Não faz assim, porque senão rasga quando você abaixar. É tanto para entrar o ar e para sair. É, e sai o cheiro. Então você vai fazer isso na borda toda. Você só tá furando, você não tá apertando por enquanto. Agora, quando for pôr a essência ou perfume, também não pode pôr muito. Tá. Porque senão vai estragar. Então... Olha como já subiu, só de você fazer o furo, já entrou o ar. Ó. Olha lá, ó. Interessante. Aí você vai pegar aqui, ó. Agora vamos dar o cheiro. E aí, assim, ó. Pouquinho. Tá. Aí você vem de novo, ó. Isso não fura o guardanapo, não? Fura. Não, mas não estraga? Não. Não estraga. Se você colocar muito, aí sim. Aí estraga. Mas aqui, ó. Você põe, ó. Pouquinho. É bem pouquinho, tá? Certo. Porque aí, quando você põe a essência ou perfume, o guardanapo, ele vai subir e descer e sai o cheirinho gostoso. Perfeito. Nossa, quantas dicas nós estamos aprendendo aqui hoje. Agora, outra dica. Vamos lá. É... Se você quiser, pode pôr uns brilhozinhos, umas pérolas em volta, aquelas de alto colante, que já fazia de usar. Pra dar acabamento. Tá. E no guardanapo, eu costumo usar esmalte. Tá. Daí já é o que você anda trabalhando, né? Já aproveita os dois. Aí você pode vir, ó, com esmalte e fazer algumas, assim, brilhinho, onde você quer, Esmalte com brilho, pra dar o brilho. É, esmalte com aquele glitter, né? Aquele pozinho lá de glitter e tal, né? É que nem aqui, ó, né? Você anda trabalhando com as unhas, né? Sim. Fazendo... Faço alongamento de unha. Ah. E manicure, peticure. Decoração também? Hã? Decoração também? Decoração também. Mostra tuas unhas, então, ó. Aqui, ó. Mostra aqui pro Fabinho, lá, ó. Olha aqui que bonito. É uma flor que tá pintada ali? O que que é? Essa aqui é um adesivo. Ah, é um adesivo que põe? Lindo demais. Olha que chique, hein? E essa unha de gel. Unha de gel? É. Ah. É eu que faço alongamento. Tá vendo só, minha gente? Depois eu passo seus contatos, quem quiser fazer unha com você. Passamos o esmalte, tá pronto? Aí depois que secou, estiver bem sequinho, pôs a essência, tá pronta. Tá pronta a caixa. Ela não é complicada, ela só é delicada na hora da colagem. Seguindo essas dicas que você mencionou anteriormente, você vai conseguir fazer. Vou lá pertinho das peças prontas pra mostrar com a riqueza de detalhes que eu sempre gosto aqui. Olha, e nós estamos passando também, o que que é que estamos passando lá? O teu WhatsApp? É. É o teu WhatsApp. E aí o pessoal pode entrar em contato com o teu WhatsApp pra tirar dúvidas sobre essa decupagem. E também sobre as unhas. Quem falar que viu aqui no programa, ela vai dar 10% de desconto. Olha, aonde você tá atendendo lá em São Paulo? É, eu moro em cima e embaixo. É na Penha. Na Penha. Alô, pessoal da Penha. Deixa eu só mostrar rapidinho aqui essa peça e a outra aqui, ó. Essa daí tem 20 anos, viu? Qual essa? É. 20 anos? É daquela época lá. É mesmo? Daquela feira lá. Olha só. Olha que lindo o resultado, gente. Tá vendo? Ela já tá até meia murchinha. Vamos pôr o selo original. Porque essa técnica é demais. Carla. A pintura também foi um erro. Eu quero demais te agradecer. Muito obrigado, viu? Obrigado, obrigado. Volte sempre aqui ao nosso programa, tá? Não demora não, tá? Manda beijinho. Depois, quem que você quer mandar beijinho? Para os meus netos? Manda lá. Camila, Guilherme, Clarice, Miguel. Amo vocês de paixão. E meus filhos e meus pais. E minha mãe te mandou um beijo, um abraço e um aperto. Como que ela chama? Judite. Alô, Judite. Vai fazer 91 anos. 91. Olha, a gente vai falar aqui no programa, tá? Beijo grande. Beijo.